Para conquistar todas essas medalhas, tive que enfrentar desde muito pequena grandes oponentes. O Kung Fu me ensinou e me preparou para cada um desses combates e me ajudou a superar o maior dos oponentes que já enfrentei até hoje, a leucemia. Essas viagens eu amo, eu falo que o Kung Fu, a seleção brasileira é minha segunda família. Os amigos que eu construí, nossa, o frio na barriga que dá antes de competir eu não troco por nada. Aquela ansiedade, aquela que você tem que se concentrar, é você e só você, não tem mais ninguém ali para fazer por você. Você tem que fazer, tem que dar o seu melhor, você não está representando a sua academia, você está representando o Brasil, que é uma coisa muito maior, né? Então dá uma garra, uma força que você nem sabe de onde vem, mas ela está lá. Para mim, para eu ser sincera, foi tranquilo. Eu acho que quando é com a gente fica mais fácil levar as coisas, né? Foi, na hora eu só falei, meu Deus, hã? Como você fala que eu tenho leucemia? Eu nem sei o que é isso. Mas depois eu fui ver, quando eu vi o que era leucemia de verdade, eu vi que era uma coisa super tranquila, sabe? Que realmente, que dá medo é o nome, não é a doença em si. É uma coisa, não é simples, não é fácil, mas se você levar... Eu sempre falo, para mim sempre foi só uma gripe que ia passar. Então, minha família sempre me ajudou muito, me apoiou, sempre me deixaram ficar muito feliz. Então eu sempre fui muito feliz. Então, porque não tem doença que faça alguma coisa com você quando você é feliz. Ah, eu acho que agora eu dou mais valor, assim, nas coisas. Dou mais valor a minha vida, dou mais valor a minha, a minha felicidade. Eu sei, o meu foco mudou um pouco, né? Porque antes o Kung Fu era um hobby, então se eu quisesse parar, eu simplesmente parava, né? Se eu quisesse parar de fazer qualquer coisa, eu simplesmente parava. Agora, sei que não é assim, porque o Kung Fu, o que eu tinha que recuperar em cinco anos, que a cura da leucemia são em cinco anos, com a ajuda do Kung Fu eu melhorei em dois anos. Então eu já estava curada na metade do tempo, eu já estava curada com tudo. Então, e isso influencia muitas pessoas a fazerem. Muitas pessoas que têm leucemia também começaram a fazer arte marcial, ou praticar um esporte competitivo, assim, por causa da minha melhora tão rápida que teve. Ela é como se fosse o chão que eu piso, né? É a base de tudo, tudo. Sem ela acho que não chegaria nem na metade, porque muitas vezes eu estou na minha cama, não, não quero treinar hoje, não estou afim. Mas eu logo levo uma bronca e já estou lá treinando, e eu vejo que depois valeu muito a pena ter saído da cama naquele dia. Então acho que não fosse por ela, pela minha família, meu pai também, que me ajuda muito em tudo, minha irmã, minha família inteira me apoia muito em tudo, muito. Só posso falar que esse não é o meu problema. E, nossa, que eu tenho campeonato, meu pai se desdobra em dez para conseguir que eu vá, que nem para os Estados Unidos agora. Minha mãe também, sabe? Todo mundo vai ajudando, dando o seu jeitinho e todo mundo consegue junto. Uma coisa que a leucemia fez foi a minha proximidade com a minha família. Depois da leucemia, todo mundo sabe que agora é um por todos e todos por um. Então a gente ajuda muito uns aos outros. A gente é uma família muito unida. Então a gente ajuda muito tudo. Sou a Lara Barreiro, atleta brasileira de Kung Fu. Eu assino meu compromisso de torcer pelo esporte e pelo Brasil. Eu é um descanso de vissão Aaah. Meu Deus.